e vai peraí que meu marido tá em dúvida aqui se tá montado tá 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 mostrando gente ó aqui pode ser qualquer bico porque é só para mim montar então não tem necessidade de ser um bico específico vou passar o glacê espera um pouquinho que o pessoal tá voltando nas laterais tá dando certo aí Tiago tá online mas tem que esperar um pouquinho vai mais devagar aí que o pessoal tá entrando certo ó passei aqui nas duas laterais e tá voltando tá e vou encaixar ó a primeira base da minha casa e no começo ela fica um pouco molinha até se ela se eu começar a secar depois a estrutura dela fica bem firme eu vou colocar outra lateral vai mais devagar um pouquinho tá acompanhando e a parte da frente da minha casinha então aqui primeiro só tô montando eu vou colocar o glacê na frente da frente e da trás e tô colando com o glacê ela vai ficar um pouquinho molinha só o tempo que a gente começa a fazer a estrutura depois quando ela firmar ela já não solta mais e para ficar mais firme eu vou fazer como se fosse um reboco nessa casinha eu vou pegar com o próprio glacê que eu já tô montando ela e vou passar só na parte de dentro das emendas que é para preencher uma camada grossa para ter mais estrutura para segurar ó então eu vou vir aqui ó nessa parte de dentro colocar o glacê nas quatro ponta que é para ter mais segurança para essa casinha não soltar eu não colei a superfície de baixo na bandeja porque depois eu vou fazer o bico chuveirinho que é a graminha então esse bico já vai fazer esse papel para mim de colar a minha casinha na bandeja então por isso que eu não tive essa necessidade e estruturei bem a parte de dentro e aqui nessa hora vocês já colocam o que for colocar dentro se for ovinho de desses ovinho de páscoa se for bombom trufa até os próprios biscoitos com o resto da massa que sobrar quiser cortar carinha de coelho o que vocês já quiserem já colocam nessa hora porque agora a gente já vai colar o telhado então vou passar aqui ó cola a cola o glacê real nas pontas compartilha no seu aqui também não tá não que saiu é bom que volta mais gente aqui e aí e aí eu vou colar o telhado e eu compartilhar aqui de novo gente que saiu do meu eu acho que foi a gente está meio perdido ainda aqui nos celulares porque é a primeira vez que a gente está montando uma live então a gente os próximos a gente vai se adaptando porque todo dia eu vou fazer um vídeo diferente então se vocês puderem vai ser sempre mais ou menos esse horário umas quatro horas vocês puderem estar sempre acompanhando que já tem tanta notícia ruim na tv né bom a gente dá uma distraída vida ver coisas diferentes aprender coisas diferentes que a gente fica só focado em tv que senão a gente endoidece né eu vou terminar aqui eu não sei se o meu deu certo a compartilhação mas se não der depois eu faço isso depois e aí o pessoal consegue ver tá bom vou colar o outro lado da casinha só descer um pouquinho para baixo senão não encaixa a próxima e não tem problema que o meio fique com uma coisa que a gente vai ficar com uma emenda ó se você puder mostrar mais de perto o tiro melhor que aqui ó vai ficar um vão sobrando mesmo isso daqui a gente tampa depois ó com o glacê de decoração tá vendo o buraco ficou não tem problema colei depois ele vai ficar mais firme ainda porque esse glacê vai começar a secar vou fazer agora a coloração dos corantes ou do glacê real que eu já tinha deixado batido com a linha do líquido gel essa é a linha choque que as cores vibrantes e eu já tinha deixado também aqui ó batido só para mim fazer a coloração para mostrar para vocês deixei no saquinho para não ressecar vou fazer laranja vou colocar uma quantidade mostra aqui de perto para o pessoal ver a quantidade que eu vou pôr o que é para mais ou menos quando for fazer em casa saber eu vou colocar uma quantidade mistura e vejo se tá bom se eu quiser mais escuro eu coloco mais pegar uma colherzinha vou misturar e vou ver a tonalidade que vai ficar para ver se essa cor tá boa para mim ou se eu quero mais escuro essa casinha eu acho que ela fica bonita com as cores bem viva bem vibrante então se não ficar ainda na tonalidade que eu quero eu vou colocar um pouquinho mais corante vou colocar um pouco mais eu quero ela mais viva e aí Coloquei mais ou menos três vezes esse tantinho assim, ó. Agora tá ficando do tom que eu quero. E aqui quando ele fica paradinho descansando ele fica um pouquinho mais vivo também. Fiz o laranja e vou fazer agora com o verde. Tirar o lacre. Tirar um pouco dessas coisas daqui. Ó vou fazer a mesma coisa com o verde. E aqui ó se alguém entrou agora é o glacê real batido com as instruções atrás da embalagem. Ele dá certinho pra ponto de bico. Vou colocar só mais um pouquinho porque como o verde eu tinha menos glacê do que no laranja o verde pegou mais rápido a cor. O pessoal tá acompanhante? Tá. Tá certinho? Tá certinho. Tirar um pouco desse... O biscoito no forno. Tô começando a dar uma enxadinha agora o biscoito. Vai me avisando aí senão eu esqueço e queimo ele. ó. O verde ficou nessa tonalidade. O laranja nessa. Olha como que fica lindo os dois juntos. ó. Vou começar pelo laranja. Enquanto eu não tô usando o verde eu vou só colocar um saquinho assim em cima pra proteger pra ele não ressecar. E aqui eu vou colocar o laranja num saquinho que ele tá com um bico pitanga. Um pitanga pequeno. Tem quantas pessoas a gente tem? Tem doze nenhum e o outro sumiu. Ó. Como eu não sou especialista em bicos, faço muito pouco, muito pouco é bom, faço poucos trabalhos com bico, eu gosto mais de trabalhar com a pasta, então eu vou fazer coisas mais simples. Eu não vou inventar muito modelos com bico, eu vou fazer mais pitanga. Ó, aqui vai ser a parte da frente, eu vou começar decorando por ela. Ô time, filma mais pra esse lado aqui ó. Ó, vou pitangar aqui só ó. Pra tampar esse branco que foi do acabamento ó. Então aqui é a hora que eu vou vir decorando e escondendo todas as imperfeições que eu achar ó. Pra tampar essa parte, então aqui é tudo capaz de pegar o bico. Então aqui é o bico. Eu vou usar a pano da pano do bico. Se eu estiver com licença e rosa, agora eu vou colocar a pano do bico 비coçado. Nossa, eu vou fazer isso. Então aqui eu vou colocar a pano do bico tentei. Nessa parte de cima, onde tem um vão maior, eu vou fazer um zigue-zague, ó. Que aí eu consigo tampar melhor essa emenda, sem deixar esses buracos aparecendo. Tá vendo que o buraco que tava, o próprio Glacier Real tampa, então a gente não precisa se preocupar com ele, ó. Só tô indo e voltando a minha mão, ó, um zigue-zague mesmo. E isso eu vou fazendo o acabamento com Glacier, conforme eu for achando que vai ficar legal. Eu vou focar mais nesse teto e essa parte da frente, não vou decorar inteiro, senão vai ficar muito extensa essa live e vocês não vão ter paciência de esperar eu terminar. Então eu vou só fazer essa parte do teto e vou fazer a parte da frente, que é a porta. Vou fazer o coelho também, então esperem, não saiam daí que eu vou modelar o coelho. Vou focar mais na parte da frente, que é pra gente fazer a modelagem do coelho. Estão perguntando se fizer em pasta americana o biscoito ficar mole com a pasta. Não, com a pasta americana não, porque a pasta americana ela é firme, seca. Agora se fosse no lugar do Glacier aqui, eu estivesse trabalhando com chantilly, amolecia sim o biscoito, porque o chantilly é base de água, então ele ia amolecer o biscoito. Com a pasta americana não, a gente vai trabalhar até com a pasta americana aqui em cima. O bom do Glacier é porque depois que ele dá uma secada, ele vira uma casquinha, ó. Se eu coloco a mão, eu já não melo o dedo, ó. E aí eu vou conseguir depois embalar num saquinho de celofane sem preocupação de desmanchar o meu trabalho, porque eu preciso colocar numa embalagem, porque se eu levo assim exposto, ele vai começar a murchar o biscoito e já não vai ser gostoso, né? O biscoito murcha. Ó, então eu fiz primeiro o teto, a parte da frente eu vou fazer a lateral. Deixa eu só mostrar a janelinha, ó, tá vendo como ficou? E aí eu vou pitangar em volta dela também. Mas a decoração é vocês que mandam, então vocês vão fazer conforme vocês acharem melhor. Eu monto a minha e vocês montam a de vocês, ó. Aqui em volta eu vou só pitangar também. Deixa eu virar pra mim que eu tô sem posição e aí eu mostro aí de volta. Vai ver, Naiti, se tem mais alguma pergunta nesse meio tempo que ninguém consegue ver. Tá. Ó, tô pitangando só em volta. Vou pitangar a parte da frente e a gente passa pra decoração da pasta americana. Deixa eu empurrar mais um pouco. Olha como meu biscoito agora tá firme, ó. Posso mexer com ele que ele não vai desestruturar as partes. Pra ser real, deixa a gente virar uma boa pedreira. Ó, deixar um pouquinho aqui o laranja de lado. Vou pegar o verde. Olha que a gente vai passar pra pasta americana, mas eu vou já fazer a decoração aqui com o verde também. Vou começar com o verde fazendo a graminha. Olha, essa graminha que eu falei que é o que vai estruturar a minha casinha aqui, ó. Segurar ela pra ela não ficar fazendo isso. Então aqui é o bico chuveirinho. vou colocar verde. Também não vou fazer em volta da casinha inteira pra não demorar. Vou fazer a frente e uma lateralzinha só pra vocês verem. Ó, o bico chuveirinho é só aperta e puxa, aperta e puxa. Ó, aperta, para de apertar, puxa. Aperta, para de apertar, puxa. Ó. Vou fazer aqui, ó, que é onde eu vou deixar o meu coelho em cima. Como se fosse o gramadinho da entrada da casa. Depois eu vou mexer na casinha de novo. Vocês vão ver que essa graminha já segura ela, que ela não vai ficar saindo do lugar, ó. Então aqui é como se fosse a entrada da minha casa. Faço do outro lado também, que é pra não ficar desiguais. Lateral também, ó. Aí aqui eu faço na lateral inteira, ó. Eu não vou fazer que é pra não ficar tão extenso o vídeo. Mas eu dou a volta na casinha fazendo isso. Tá dando pra ver, tio? Tá. E o acabamento na parte de cima... Eu fiz com esse molde de silicone. Aqui eu já entrei na parte da pasta americana, ó. Mas, se vocês quiserem continuar no glacé real, aqui ainda pode fazer com bico perlé. Pode vir fazendo telhado. Pode fazer bastante acabamento ainda com o glacé real. Mas, pra facilitar, eu já entrei aqui, ó, com o meu silicone pra mim fazer o acabamento do telhado. Então eu já tinha até deixado pronto. Eu vou fazer só um... Só pra me mostrar pra vocês como é fácil trabalhar com a pasta americana no silicone. Então aqui, ó, eu coloquei nessa embalagem pra me separar as cores que eu ia utilizar. Mas eu não mantenho a minha pasta americana aqui. Porque aqui ela não tá totalmente vedada. Então ela vai entrar ao ar e vai ressecar a pasta americana. Então aqui eu vou trabalhar com essas cores que eu coloquei aqui. Terminei de trabalhar. Coloco num saquinho bem fechado, dentro de um potinho, sempre fora da geladeira, pra não umedecer a pasta. Então eu vou pegar aqui o marrom. Sempre que eu for trabalhar com a minha pasta americana, eu tenho que acordar ela. Porque a gente fala como se ela tivesse adormecida. Então a gente tem que ativar a goma dessa pasta. Então eu vou trabalhar ela aqui. Faço um cilindro, como que o meu molde de silicone já tem esse formato. Então eu já deixo mais fácil pra me fazer aqui dentro, ó. Faço a aplicação da pasta americana dentro do molde. Apenas o que caiba dentro do molde. Não tem necessidade de fazer passando, pra depois você ficar tirando rebarba. Só o que cabe dentro mesmo. Qualquer molde de silicone é fácil assim pra trabalhar. Não precisa passar nada no molde. Ele vai soltar facinho, facinho, dessa forma. Deixa eu só olhar o biscoito aqui antes que ele queira. Começando a ficar douradinho, mais uns minutinhos. E aqui eu já tenho outros desses modelos feitos, que é o que eu vou trabalhar no telhado. Ó, aqui eu já tenho os mesmos que eu fiz agora. Tenho esse aqui, ó. Mais fino, que é o que tá no meu molde do lado. Esse daqui eu fiz com esse molde, que eu também vou usar pra me decorar a casinha. As florzinhas apenas abrem a pasta americana. Ó. Deixa eu pegar um pedacinho rosa. Ativo a goma da pasta. Abro. E com um cortador, eu cortei as florzinhas, ó. Então, todas as florzinhas eu cortei desta forma. Fiz uma bolinha branca e coloquei no miolinho do meio. Então, todas essas foram feitas desse jeito. Daqui a pouquinho eu vou ensinar a fazer a cenoura e o coelho. Então, deixa eu fazer logo o acabamento do telhado. Aqui eu tenho uma cola preparada, que é a cola de CMC. O CMC, ele vem nesta embalagem em pó. Ó, ele vem um pozinho. E aí eu usei uma colherzinha de café desse preparo, desse pó, aliás, pra 50ml de água. E aí ela vira esse gelzinho aqui, ó. Que é o que eu uso pra colar os detalhes, ó. Esse gelzinho, pra ele ficar assim, liso, é só esperar hidratar. O CMC, espera hidratar, que ele vai ficar liso assim pra poder trabalhar com ele. Então, eu vou usar esse CMC pra me colar os detalhes do telhado, ó. Passo com um pincelzinho na parte de trás do meu molde. E venho aqui, ó, e aplico ele na casinha. Essa quantidade não vai chegar a amolecer o seu biscoito, porque você tá só melando. Mesmo que aqui é a base de água, ó, você tá passando bem pouquinho a quantidade. Então, ele vai secar rápido e não dá tempo de dar umidade no biscoito pra amolecer ele. Ó. Então, eu fiz dessa forma, dividi no meio e tô fazendo o acabamento aqui, ó. Vou usar o outro que eu já tinha feito primeiro, porque ele já tá mais firme, ó. Mas aí a decoração, vocês que sabem o que vocês vão fazer. Não necessariamente vocês vão precisar ter o mesmo molde que eu tô trabalhando. Faz com glacê, faz bolinha, faz o que vocês tiverem em casa. Usa criatividade aqui nessa hora. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Vou passar a colinha já aqui nos quatro. E vou aplicar do outro lado. Tira o excesso da cola, não deixa muito. Que é só uma quantidade pra colar mesmo. Não precisa ter excesso pra não ficar escorrendo. Vou colar aqui do outro lado. Esse lado eu não fiz acabamento. Pra não ficar tão demorado. Aplico. Tá vendo como é super fácil a montagem da casinha? Na mesma hora que eu coloco o glacê real, ele já segura a casinha. A gente não precisa nem de ajuda pra ficar um segurando a parede pra você ir colando a outra parte. Ela mesmo segura sozinha, ó. Não precisa ter aquele trabalhão. Então aqui, ó. Com esse glacê verde que sobrou, eu vou colocar ele num bico folha. Porque aí eu vou colar as florzinhas e fazer folhinha em volta dessas flores. Então vou colocar aqui no meu saco. Colocando o resto do verde que tinha sobrado. Essa quantidade que eu bati foi 500 gramas. Ela é suficiente pra decorar uma casinha inteira, tá? Porque o laranja sobrou bastante ali. Eu tinha conseguido terminar de decorar. E aqui o verde, ó. Ele acabou, mas eu ainda tenho mais branco. Que foi o que eu usei pra fazer a montagem. Então eu posso colocar aqui e colorir esse branco também. Então ele é suficiente pra decorar uma casinha dessa. 500 gramas de glacê. Ó, aqui eu vou fazer folha de um lado e do outro. Que é pra me tampar esse acabamento, ó. E já colo a minha florzinha. Como o glacê ainda tá molhado, ele vai segurar a flor, ó. Então uma folha pra um lado. Uma folha pro outro. E colo uma flor. Que é com essa flor que eu tô tampando as emendas do meu acabamento, ó. Tá vendo que facinho? E agora, pra gente dar de lembrancinha uma opção legal. Pra revenda. Vou fazer isso aqui, ó. Nessa parte de cima toda. E o molde que eu passei a medida. A minha casinha ela fica grande. Mas se vocês quiserem fazer uma casinha menor. Também é só vocês, é... Fazer no papel um molde menor. Segue as instruções daquele. Mas vai fazendo medidas pra fazer uma menorzinha, ó. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Nas emendas. Folha. Folha. E olha como essas três cores ficam maravilhosas. Marrom... Ou... Três não. Quatro, né? Marrom, laranja, pink e verde. Parece que elas casam de um jeito tão bonito. Fica bem cara de Páscoa mesmo. E o corante novo da Arcolo tá lindo demais. Que é a linha Choque. As cores ficam bem vivas. A pasta pink eu fiz o tingimento também com corante rosa. Cadê o rosa? Ó. Essa pasta pink aqui eu fiz com esse corante. Hum, o biscoito tá cheirando, hein? Mas não cheirando bom não. É cheirado. Ó, quase passou do ponto. Tá bem moreno. Vou esperar esfriar porque se eu mexer com ele agora ele quebra, ó. Porque ele tá macio. E aí eu mostro pra vocês. Ainda bem que era pra gente, né? Não era pra revenda. Porque o biscoito passou um pouquinho do ponto. Ó, vou terminar aqui de fazer as folhinhas. Ainda tem gente aí? Tem, tem bastante gente. Mais alguma dúvida que vocês tiverem ficando aí? Perguntem. Ó, como ela tá ficando uma graça. Deixa eu tirar um pouco da minha bagunça aqui. Que pra mim tem espaço pra trabalhar, né? Porque meu balcão não é grande. O que tem? Forno. Ah, é. Esquecendo de desligar. Ó. Então esses daqui eu já usei. Vou usar esses aqui, que foi do molde que eu já mostrei. Passo a cola atrás. A mesma coisa, ó. Eu vou usar só pra fazer um acabamento na frente. Mas aqui é porque eu quis, eu achei que ficava mais gracioso. Quanto mais detalhe a gente coloca, parece que chama mais atenção. Mas aí é critério de vocês. O bom de trabalhar com a pasta americana é que a gente não tem sujeira, né? Ó. A sujeira que eu fiz é essa. Aqui eu desmonto tudo, guardo de novo, uso uma outra vez. Então eu não tenho desperdício. Eu não tenho sujeira nenhuma pra trabalhar com pasta americana. Vou ensinar vocês a fazerem essa cenourinha que eu vou colocar aqui, ó. Pra fazer uma graça. Vou deixar esse espaço maior pra mim colocar o coelho que eu vou fazer. Ó. E aqui eu vou fazer a porta de entrada, né? Vou aproveitar esse marrom aqui, ó. Que eu já tinha feito o teto. Que é pra mim não ter desperdício. Misturo. E faço o trabalho com o olho. Quem tá aí, tia? Um monte de gente? Um monte de gente. Ó. Com o marrom, vou abrir com um rolinho de polietileno. Tô trabalhando em cima desse silicone, por isso que eu não preciso passar nada na bancada, porque não gruda. Eu tenho até um molde que ele marca como se fosse madeira. Mas como eu não peguei, eu não vou lá dentro pegar agora. Então eu vou só marcar assim, ó. Aproxima mais, tia. Só fazendo risquinho, ó. Pra dar uma imitada em madeira, ó. Que eu não vou lá dentro buscar ele agora não. Feito isso. A olho mesmo, ó. Eu vou vir. A parte de cima eu vou arredondar. Se ficar um pouquinho torto, volto ajeitando. Passo um risco de um lado, um risco do outro. Tiro o excesso. E aqui eu acerto. Vou medir pra ver se a altura tá legal, a largura pra minha casinha. Se não tiver, eu diminuo. Ó. Pra mim tá ótimo esse tamanho. Então eu venho aqui, passo a cola de silicone, ó. O CMC atrás. Eu tava fazendo tanto artesanato esses dias, de quarentena em casa, que eu usei cola de silicone, que agora eu tô até querendo colar pasta americana com cola de silicone. Fiz uns vasinhos bem bonitinhos esses dias. Venho aqui, apoio e colo. Peraí, eu acho que eu colei torto. Deixa eu achar o meio aqui, peraí. Ó, e a minha casinha, ela já não dança mais, ó. E isso porque eu só coloquei na parte da frente. Se eu coloco em volta tudo, ela estaria super firme. Principalmente depois que esse glacê secar. E esse molde que eu tinha feito, que é o mais fino do meu molde, eu vou fazer o acabamento na lateral dessa porta. Vou acertar aqui a ponta. Passo a colinha. Essa cola que eu preparei, ela tem a durabilidade de 15 dias. Então, se vocês não forem fazer muita quantidade, muito trabalho com pasta americana, faz menos, faz meia receita, meia colher de café pra 25 ml de água. Que é pra não ficar perdendo o CMC. Porque o CMC, ele tem uma validade bem longa. É quase dois anos a validade dele. Então, é melhor a gente guardar em casa o pó do CMC do que ficar fazendo colinha pra jogar fora e ter desperdício, né? Então, eu venho aqui, ó, e corto o excesso. Eu acho que é até melhor vocês primeiro fazer a colagem da porta e depois fazer a graminha, porque aí não fica mostrando esse pedacinho embaixo, tá vendo? Nada que eu não possa vir agora com chuveirinho e tampar de novo. Mas eu vou acabar deixando assim mesmo, porque senão vocês vão me bater com a durabilidade do vídeo, né? Ó, só uma bolinha vai ser a fechadura da minha porta. Vou colocar aqui, por enquanto, pra não ressecar. Depois eu vou passar pra embalagem certa. Deixa eu tirar um pouco dessa bagunça pra conseguir moldar o coelho e vocês enxergaram alguma coisa, né? Ó, ele passou um pouquinho do ponto, mas é mais pra vocês verem a estrutura. Esfriou, ele já fica firme assim. Eu tenho que esperar esfriar. Não posso mexer com ele quente, senão ele vai desmontar. E agora eu vou fazer o coelho. O que vocês estão achando da casinha? Fala aí pra gente saber se tá ficando boa. O que vocês mudariam? Ou apreciitariam? Agora eu vou fazer o coelho. Então eu vou pegar a pasta branca. Agora imagina você ganhar um presente desse na Páscoa, cheio de trufa dentro, cheio de bombom. Você já vai ficar feliz pela casinha. Imagina quando você abre essa casinha e tem um monte de bombom dentro da felicidade que não é, né? Ó, vou trabalhar aqui a minha pasta. Ativar a goma dela pra mim poder fazer a modelagem do coelho. Hoje eu ainda tô com o meu marido aqui em casa. Então ele tá conseguindo mostrar as coisas mais de perto. Às vezes alguma pergunta que vocês tenham. Provavelmente amanhã eu vou fazer sozinha. Vou colocar no tripé que eu tenho aqui. E aí eu não vou conseguir acompanhar as perguntas de vocês. Vou ter que deixar pra responder depois. Mas a gente vai dando um jeito, né? Ó, pasta ativada a goma. Eu vou vim com CMC em pó. Porque aqui a gente tem uma pasta macia. Própria pra cobrir bolo. Pra não rachar. Pra ter... Ficar bem lisinha a cobertura. Então dependendo da modelagem que a gente vai fazer com esse tipo de pasta. Ela fica muito molinha. Então a orelha não vai ficar firme em pézinha do jeito que eu quero. Então pra ficar firme o que eu vou fazer? O mesmo CMC que eu preparei essa cola. Eu vou colocar na minha pasta americana. Ele vai servir aqui como um desumiquitante. Ele tira a umidade da minha pasta. Dá uma ressecada nela. E eu consigo fazer modelagens e ficar do jeito que eu quero a minha modelagem. Então com a pontinha do meu estilete ó. Uma quantidade assim só na pontinha. Eu aplico na pasta americana. E misturo. Faço esse processo só na pasta que eu vou usar na hora. Eu não faço uma quantidade grande de pasta. Vamos explorar. Vou pegar metade dessa embalagem. Vou colocar CMC. E vou deixar guardado pra mim ficar modelando quando eu quiser. Não. Não dá certo. Porque se eu guardar essa pasta. Mesmo que eu guarde bem fechadinha em vários saquinhos. A tendência dela vai ser ressecar. E você perde essa pasta americana. Então coloca o CMC apenas no que você estiver trabalhando na hora. Não faz uma quantidade grande. Então aqui ó. Pasta com CMC. Vou fazer uma bolinha. Uma coxinha. A maioria das bases da modelagem é isso né. Bolinha, coxinha. Com as duas pontas do meu dedo eu vou pressionar. Pra me separar a orelha da cabeça. Acerto a parte de baixo. E essa parte de cima eu vou vir aqui na minha bancada. Achato. E vou dividir no meio com uma tesoura. Porque eu já tenho a cabeça com as duas orelhas ó. Então eu venho com uma tesoura. Divido. Ó. E eu já tenho a cabecinha com as duas orelhinhas. E ela fica em pé. Se eu estivesse trabalhando com a minha pasta pura ela não ficaria. Que ela ia ficar cedendo. Porque a pasta ela é macia pra gente cobrir um bolo né. Por isso que a cobertura do bolo fica maravilhosa com essa pasta americana. Aqui eu vou vir. Afundar o miolo das duas orelhas. Que é pra mim colocar o rosa dentro. Que é aquela corzinha rosa que o coelho tem no meio das orelhas. Vou pegar a pasta pink. Só que eu quero um rosa mais claro. Então eu posso vir aqui com o meu branco. Misturo. E clareio essa cor ó. Que aí eu não preciso pegar o branco e fazer uma coloração agora né. Se eu já tenho essas duas cores. Vou fazer uma bolinha. Uma coxinha bem alongada ó. Mesma coisa do outro lado. Eu falo que pra gente modelar a gente primeiro tem que aprender a fazer salgado né. Porque é bolinha bolinha de queijo. Coxinha. Quibe. Ó. Passo a cola. Dentro das orelhas. Coloco o rosa e dou uma apertadinha. Tá dando pra enxergar bem da onde você tá filmando? Tá. Porque é tão pequenininho o coelho. Se filmar muito de longe. Ninguém consegue ver. Ó. E aqui eu posso dar movimento na minha orelha ó. Se eu quiser deixar uma em pé. Deitar a outra. Posso deitar as duas. Aí é vocês que mandam. O focinho. As duas bochechas. Duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Passo a cola na parte da frente. Colo uma do ladinho da outra. Dou uma apertadinha. Agora aqui ó. Não quero fazer dente no meu coelho. Porque se a gente faz dente em um. Tudo bem. É rápido e fácil. Agora imagina se você pega uma encomenda grande. E você tem que fazer dez coelhos. E você fazendo um dentinho desse tamanho. Em cada coelhinho. A raiva que você vai passar. Você vai ter até. Ficado com raiva de ter inventado. De colocar dente num coelho desse tamanho. Então pra mim não fazer dente ó. Eu vou só furar a boca dele. E dou uma puxadinha pra baixo ó. Porque ele vai parecer que ele tá com a boquinha aberta. E não teve necessidade de eu colocar o dente pra mim ter trabalho a mais. As bochechas eu só vou furar ó. Fazer umas marcaçãozinha. Do outro lado a mesma coisa. Devagar. Ó. Só furei as bochechinhas pra fazer a marcação. E os olhos. Vou pegar uma sequinha. Furar. E aí dentro dessa bolinha que eu vou fazer. Eu coloco a pasta americana. Porque se eu colocar a pasta americana só colada por cima. Sem ter furado os olhos. Parece que ele tá com o olho esbugalhado pra fora. Fica feio. Então eu gosto de furar e colocar dentro. Antes eu vou colocar o narizinho rosa. Uma bolinha. Uma micro coxinha ó. Dá pra ver? O tamanhinho dessa coxinha. Vou passar a cola aqui ó. Entre as duas bochechas do coelho. A ponta dessa micro coxinha. Vai entre as duas bochechas. E depois eu venho ó. Pressiono pra baixo. E pra dentro. Ele forma como se fosse um triângulo aqui ó. Preenchendo o espaço de dentro da... Das bochechas. E aí com uma pasta preta. Como meu coelho é muito pequenininho. Não tem necessidade de eu colocar a cor branca. Depois vim com a cor dos olhos. O preto dentro. Só vai dar trabalho desnecessário. Então eu vou vim aqui ó. Com a preta mesmo. Direto com a preta. Duas bolinhas. Passo a cola. Dentro do buraco. Que é pra colar a pasta preta aqui dentro. E aplico as duas bolinhas pretas. Quando eu vou fazer em escala. Muita quantidade de coelho. Vamos por você pegar uma encomenda grande. E você tem 30 coelhos pra fazer. Pra você não começar a perder a noção de tamanho. Começar a fazer um coelho grande. Terminar coelho pequeno. Ou ao contrário. Eu gosto de pesar. Então eu faço todas as cabeças. Se eu tiver 10 coelhos pra fazer. Eu peso as 10 cabeças e modelo. Peso os 10 corpo e modelo. Peso as 10 patinhas e modelo. Porque aí quando eu termino. Eu termino os 10 de uma vez. E tá os 10 do mesmo tamanho. Então eu não vou perdendo a proporção de tamanho né. Conforme a gente vai fazendo. Parece que vai dando uma cegada. Então se eu tiver muito pra fazer. Eu gosto de fazer pesando na balancinha. E agora. Não sei porque eu guardei a pasta. Porque eu vou fazer o corpo né. Ó. Eu vou primeiro medir. O tamanho desse corpo. E depois eu coloco o CMC. Então eu venho aqui ó. Vou fazer uma coxinha. E vou fazer o meu coelho deitado. Então eu venho aqui ó. E vejo se esse tamanho vai ser suficiente ó. Pra mim tá ótimo. Vou tirar só um pontinho aqui. Vou colocar um pouquinho do CMC. Tem gente vendo a modelagem? Tem. Tem bastante gente. Suas alunas estão com saudade das suas aulas. Ai também. Tem. Mara que isso passe logo né gente. Ó. Misturei o CMC. Bolinha. Coxinha. Pra variar. E aqui ó. Pra mim ter o encaixe da cabeça perfeito. Eu venho. Afundo essa pontinha ó. Porque minha cabeça encaixa aqui bem certinho ó. Afundei. Pego um pedacinho que vai ser as patinhas. Vou colocar só uma pitadinha do CMC nas patinhas ó. Que é bem pequenininha essa massa. Que eu vou colocar primeiro as patinhas e depois. Eu encaixo a cabeça ó. Aqui como a minha cabeça vai tampar. Eu consigo fazer já as duas patinhas da frente de uma vez. Pra mim não precisar fazer uma e depois fazer a outra. Então eu faço uma bolinha. Um cilindro mais compridinho ó. Porque é duas patinhas ao mesmo tempo. E aqui ó. O que eu faço ó. Na ponta dessa patinha. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com a orelha ó. Com as duas pontas do dedo. Que é pra mim tirar as mãos ó. Nas duas pontas. Do braço. E entre os dois braços. Que aqui eu separo. Os dois braços. E as duas mãos. Só dou uma apertadinha. Pra fazer o formato da mão. E com o estiletezinho mesmo ó. Eu venho e marco dois risquinhos ó. Um. Dois. Um. Dois. E aí eu posso. Já. Colocar ele aqui em cima. Eu vou só colocar um pouquinho mais de glacê. Porque esse daqui ó. Já tá seco. Então meu coelho ia ficar caindo. Se eu aplicasse ele aqui em cima. Então eu posso vir aqui ó. Colocar só mais um pouquinho do glacê. Pra mim ter aonde colar. Então eu vou vir aqui. Colo a base do meu coelho. Colo a parte da frente do meu coelho. Que é as duas patinhas. Essa parte da modelagem eu consigo adiantar antes. Então se eu tiver cinquenta casinhas pra fazer. Eu posso começar a fazer o coelho hoje. Pra mim usar só domingo. Que é a Páscoa né. Ou até com mais tempo. Se a gente precisar. Guardar por um mês. Dois meses. Eu gosto de colocar. Papel celofane. Ou celofane não. Papel. Toalha. Toalha. Dentro de uma assadeira. Coloco todas as modelagens que eu faço. E fecho bem com saco de celofane. Porque esse celofane protege tanto. Se eu pegar uma semana bem chuvosa. Bem úmida. Pra pasta americana não absorver essa umidade. Pra ela. Tando fechada dentro desse saco de celofane. Isso não acontece. Ou pra não ressecar demais. Porque se ficar muito duro. Quando a pessoa for comer o coelhinho. Já não consegue mais. Então. Eu gosto de adiantar dessa forma. Colei aqui. Deixa eu só pegar um macarrão aqui. Que hoje eu tô em casa. Hoje eu tenho. Normalmente nas aulas eu esqueço. E acabo colocando parinho. Ó. Então eu tenho aqui um macarrão. E espaguete. Daquele mais grossinho. Que tem até um furinho no meio. E vou colocar pra me segurar a cabeça do coelho. Por que o macarrão? Porque se uma criança come. Não vai correr o risco dela machucar a boca. O máximo que vai acontecer é esse macarrão quebrar. E é tudo comestível. Então não tem problema algum. Então eu vou passar aqui ó. O macarrão na minha colinha. Furo de lado ó. Furo aqui de lado. E furo atrás da minha cabeça ó. Que é pra mim já ter o encaixe ó. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Então eu vou colocar aqui o macarrão. Já furei atrás da cabeça. Passo a colinha. E encaixo. Vê se tá retinho aí Ti. Você que tá de frente. Tá? Ó. Aí faltou o que? As duas patinhas de trás e o rabinho. Vou separar aqui ó. Duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho pras patas. E uma bolinha pro rabinho. Aqui eu nem vou colocar o CMC. Nas patinhas da frente eu acabei colocando por causa do peso da cabeça. Senão podia achatar demais as pernas e ficar feio. Como aqui não vai peso. Eu não quero que fique em pé igual as orelhas. Então não tenho necessidade de colocar. Então vou fazer só uma bolinha e vou colar aqui atrás que é o rabo do coelho ó. Marco com qualquer estequinha. Um palitinho de dente ó. Só os furinhos que é pra fingir que é o pompomzinho do rabinho dele mesmo ó. Já tá com quanto tempo essa live Ti? Não tenho ideia. Vocês não saírem não. Tô terminando hein. Aí eu falei que não ia colocar mas é o costume né. Falei que não tinha necessidade tá eu aqui colocando CMC. Vai no automático. Separo as duas perninhas. Bolinha. Um cilindro mais gordinho do que eu fiz os braços. E não precisa ser tão comprido porque eu vou fazer uma perna de cada vez. Então eu venho aqui ó. Na ponta desse cilindro eu só vou dar uma envergadinha pra frente. Que aí eu fico já com o pezinho. E venho com uma estequinha e marco também dois espinhos. Igual eu fiz na parte da frente das patinhas ó. Mesma coisa do outro lado. Sentado também. Quem? A Rosa pediu pra você fazer o coelho sentado. Fácil. Eu até aproveito essa mesma cabeça. Pra poder não ficar tão extenso o vídeo. Mas a patroa que manda né. Ó. Fiz as duas patinhas. Venho. Passo a colinha aqui atrás. Colo uma de um lado. E a outra do outro. Tá vendo? O que que vocês acharam? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Agora o coelho em pé. Sentado. Ó. É em pé. Sentado. A única diferença desse coelho sentado o que seria? Bolinha. Deixa eu colocar o CMC né. Senão eu não seguro. Aqui ó. Se eu não coloco o CMC. É uma peça que eu preciso colocar. Por quê? Porque o peso da minha cabeça. Iria achatar o meu corpo. Então eu ia começar com um coelhinho. Grandinho. E magrinho. E eu ia terminar com ele baixinho e gordo. Tendência da gente né. Quando acabar essa quarentena. Vai diminuindo de tamanho. Conforme você vai crescendo a barriga. Dá essa impressão. Ó. Bolinha e coxinha. É a base do corpo dele. A mesma cabecinha que eu já usei aqui ó. Eu venho. Coloco um espaguete. Furo ó. Eu furo girando pra mim não deformar o corpo ó. E ao invés de eu furar a parte de trás. Eu furo aqui ó. Na parte de baixo. Passo a colinha. E colo essa cabeça nesse corpo. A cabeça ficou um pouco grande pro corpo. Mas é mais pra vocês. Entenderem. As patinhas. Mesmo formato ó. Venho aqui. Uma do ladinho da outra. Olha eu desmanchando o bolo que eu acabei de fazer. Biscoito. É mais pra não ficar muito extenso. O vídeo. O rabinho. Mesma coisa. Aqui na parte de trás ó. Deixa eu virar de costa pra você filmar. E as patinhas da frente. Aqui eu já não consigo fazer ela junto né. Porque eu não vou pegar aqui na parte de trás. E jogar a minha patinha pra frente. Porque senão ela vai abraçar o meu coelho. Então aqui eu preciso tá com ela dividida mesmo ó. Já não consigo fazer as duas de uma vez. Então eu tenho que tá com ela. Deixa eu tirar só o glaceiro aqui. Tem que tá com elas divididinha mesmo ó. Separadas. Posso pegar uma cenourinha. Roubar uma cenoura aqui do meu bolo. Passo a cola. Colo na barriguinha do coelho. E vou colocar essa mão dele segurando ó. A cenoura tá maior do que o corpo do meu coelho né. Passo a cola aqui ó. E venho. Colo essa mão na lateral segurando essa cenoura. Tá dando pra ver tio? Tá. Mesma coisa do outro lado. Deixa eu virar pra mim. Pra mim. Conseguir apoiar aqui. Senão eu não enxergo. Ó. A cabecinha ficou um pouquinho desproporcional. Porque... Era mais pra vocês entenderem ó. Pergunta pra patroa se assim tá bom. Que ela quer mais alguma coisa. Ficou mais alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta antes da gente terminar a live? Aproveita gente. Agora é a hora. Tudo bem que também eu não respondei agora. Depois eu vou dar uma olhada nos comentários. Vou responder o que ficou pra trás. Alguma coisa que eu lembrar também que tiver passado batido. Eu vou falar pra vocês. Aproveita esses dias que vocês estão em casa. Treina técnica diferente. Amanhã a gente vai combinar ainda o que vai ser feito. Mas eu vou postar assim que eu terminar essa live. Eu vou postar o que a gente vai fazer amanhã. Pra vocês ficarem sabendo do que vai ser feito. Do horário. Mas todo dia a gente vai fazer uma live diferente. Pra vocês aprenderem coisas diferentes. Tá bom? Então aqui eu fiz a casinha. Com a massa do cupcake. Só relembrando pra quem entrou por último. Vou deixar a receita no comentário. Fiz as decorações com a pasta americana Dark Color. Pigmentação do Glacé Real. Que também foi o Glacé Real Dark Color que eu utilizei. Mostra aqui o Glacete. Também usei esse Glacé Real. A pigmentação fiz com a linha dos corantes choque Dark Color. É uma linha nova. São cores vibrantes. Tons maravilhosos. Quando a gente monta eles entram bem em harmonia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta fazendo um novo vídeo. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.